O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, turma do primeiro ano! Olha, a professora Kelly aqui com vocês hoje para uma aula de ciências. Como é bom o carinho de vocês sempre. Estão preparados? A gente vai retomar uma coisa que vocês já sabem muito, mas a professora Kelly trouxe duas coisas novas para a gente discutir e estudar na aula de hoje. Além disso, quero sempre agradecer a todos os colegas, professores e professoras que nos acompanham e são nossos parceiros nos ajudando, colaborando, contribuindo, sempre de uma maneira muito carinhosa com o trabalho nosso aqui pelo Centro de Mídias. Além disso, a todos os responsáveis, o nosso abraço carinhoso por toda a parceria. Bom dia, professora Viviane! Bom dia, professora Kelly! Bom dia, primeiro ano! Todo mundo já preparado aí para uma aula deliciosa de ciências. Bom dia, professores! Bom dia para você que está aí do ladinho dos nossos pequenos. Professora, boa aula! Muito obrigada! Então, a professora já falou aí que a gente vai retomar algumas coisas que vocês já sabem. Vão lembrando, então, como é dividido o nosso corpo. A professora Vivi já deu algumas aulas aqui pelo Centro de Mídias sobre isso. Mas antes, vamos retomar, então, a habilidade da aula de hoje? Localizar, nomear e representar as partes do corpo humano por meio de desenhos, aplicativos, softwares e ou modelos tridimensionais e explicar as funções de cada parte. Nós nem começamos a aula, professora Kelly, já estão respondendo a sua pergunta de quantas partes tem um corpo. Ah, é? Que bom! Já estão preparados. Então, estamos preparados? Só para a gente retomar, então. Qual é a primeira? Qual é a primeira parte? Qual é a primeira? Já vai apontando, coloca aí, ó. Já estou indo, ó, ó, ó. Cabeça! 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 Tudo bem? Todo mundo encontrou a cabeça aí? Cabeça! Ótimo! E agora, a segunda parte. Vocês se lembram? A professora Vivi vai me ajudar. Qual que é a segunda parte, professora? Ah, eu e todo mundo lá, a professora do chat que está participando da aula e você que está aí também. Tronco! Ah, então a gente tem o tronco! Ótimo! Tronco! Todo mundo, dá um abraço aí no seu tronco! Tronco! Hum, muito bom! E agora, o que nós temos ainda, professora Viviane? Ah, faltam os membros, né? Os membros? Os membros, professora Kelly. Ótimo! Membros? Membros! Superiores! Superiores! E membros? E os membros inferiores. Muito bem! Turma afiada do primeiro ano, hein? Todo mundo... Aí já deu até para a gente se aquecer. Eu gostei da parte do abraço. E você, também gostou da parte do abraço? Sempre bom, né? E aí a gente usou o tronco e os nossos membros superiores... Superiores! Para dar um abraço na gente, bem gostoso. É sempre bem-vindo o abraço, né, professora Viviane? Sempre, muito bom! Então, para a gente aquecer aí, nós vamos fazer uma atividade que eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá bom? Então, todo mundo junto, vamos falando juntos e a gente vai aprender bastante. Tudo bem? Olhem lá! Igor ganhou um skate e acessórios de proteção. Capacete, joelheira, cotoveleira e luvas. Quais partes do corpo serão protegidas pelos acessórios? Olha que legal, né? Olha de novo, professora Keri, para eu entender direitinho. Tá bom, então, ó, o Igor, ele ganhou um skate. Certo. Adorei! E acessórios de proteção? Ah! Capacete, joelheira, cotoveleira e luvas. Quais partes do corpo serão protegidas pelos acessórios? Ah, já sei. Você já sabe? Obrigada, já consegui, já vi todas as partes que serão protegidas com esses acessórios. Ah! E a turminha de casa já estão falando. Já estão falando? Principalmente o capacete. Principalmente o capacete? Capacete. Então, vamos lá. A professora vai, Helena, e você vai colocando aí a mão nas suas partes do corpo, tudo bem? O capacete. Coloca a mão onde vai usar o capacete. Coloca aí, daqui a pouco a gente vai conferir se você está acertando. Capacete. Capacete. Acertei? Não sei. Ai, ai, ai. É para eles fazerem lá em casa. Ah, eu não preciso. Por enquanto não, Prô. Ah, tá bom. Vamos deixar. Tem muita gente assistindo a gente, só para a gente aquecer. Vou falar, capacete você coloca a mão, para depois ver se você acertou. Perfeito. E a joelheira? Eu já ia colocar a mão. Já colocou a mão? Ah, a cotoveleira. Até porque tem uns acessórios que já tem quase o nome da parte do corpo. É, cotoveleira. E as luvas? Colocou? Professora, acho que agora a gente pode ajudá-los. Agora sim. Agora a gente coloca a mão nas partes e vamos ajudar. Professora. Vocês acertaram, né? Vamos ver se vocês acertaram. Se eles acertaram? Vamos lá. Olha lá. O capacete. É. Na cabeça. Perfeito. Proteger a cabeça. Todo mundo colocou aí, né? O bom é que essas aulas de ciência a gente vai aquecendo o corpo junto, né? Ótimo. Professora, agora ficou fácil, né? Joelheira. Ó, o nome já diz, né? Já diz, ó. Joelheira. O nosso joelho. Perfeito? Uhum. Ah, Lucas. O Pedro já falou ali. Gente, eles estão participando. Sim, hoje já estamos com o Felipe, com a Isabela, com a Lara, com o Gabriel. Já estão todos presentes. Daniel, Caio. Eu usando os meus membros superiores para mandar beijos. Muito bem. Olhem lá agora. A cotoveleira para o cotovelo. Ótimo. E as luvas vão proteger a mão. Perfeito? Perfeito. Viu como é muito importante a gente estar praticando aí um esporte, né? E estar sempre protegido. Sabe por quê? É muito importante a gente proteger algumas partes do corpo, tanto quanto a gente vai fazer algum tipo de esporte ou em algumas profissões. Por quê? Para a gente evitar qualquer tipo de dano, né? De ferimento, machucado, ou mesmo a perda de alguma parte do corpo. Até porque o nosso corpo é uma máquina perfeita e precisa de todas as partes funcionando muito bem. Certo, professora Viviane? Por isso a gente precisa proteger. Vamos ver agora o Igor, ó, em plena atividade? Olha lá. Então, a gente tem ele de capacete. Muito importante para a gente proteger aí, né? A cabeça, que eles já acertaram. Certo, professora Viviane? A gente tem ele usando a cotoveleira. Protegendo os cotovelos. Isso, professora. Ó, muito importante. Porque um skatista pode ter queda, certo, professora? Isso. Ele também está usando as luvas. Ó. Protegendo as mãos. As mãos. Perfeito. Sim. E a gente tem ele usando as joelheiras, certo? Protegendo os joelhos. Como ele ganhou o skate e todos esses acessórios de proteção, né? Todos esses equipamentos de proteção, o tênis para o skatista também é muito importante. Normalmente, eles usam um tênis com solado bem encorpado, bem emborrachado, porque eles precisam ali estar toda hora movimentando o pé. Então, é muito importante a escolha dos acessórios para a prática de alguns esportes. Professora Viviane, será que eles conseguem pensar? Vão pensando aí. Quais outros esportes ou profissões que vocês conhecem que precisa também do uso de algum acessório para proteger alguma parte do corpo? Ah, o que me chama a atenção, professora Kelly, são os açougueiros. Já viram as luvas que eles usam? Sim. Vocês já perceberam? Quando foram ao açougue, que os açougueiros, eles utilizam uma luva. E essa luva é de aço. Por que será, professora Viviane? Ah, para proteger, porque eles trabalham com material cortante, né? Com facas, né? Exatamente. Diferentes tipos de facas para fazer o corte nas carnes. Né? Então, é muito. Olha lá, trouxeram a informação. Realmente, as pessoas que trabalham ali na construção civil, né? Na construção de prédios, casas, edifícios. Botas, né, professora? Botas, capacete, óculos, né? Óculos. Soldador também, né? Para proteger os olhos. Então, percebam que para alguns esportes, outros esportes, canoagem, por exemplo, usa-se capacete para proteger a cabeça. A gente tem ali o pessoal do ciclismo, que também, muito parecido, utiliza alguns acessórios dos skatistas, né? E alguns esportes de luta, eles usam protetor para os dentes, né? Exatamente. Por que isso? Porque toda a parte do corpo é importante e a gente precisa cuidar bem dela. Desde a ponta da cabeça, até a ponta dos pés, né? Sim. Botas, capacetes. Ó, quando anda de patins também, olha que perfeito. Vocês são maravilhosos. Estão gostando da aula? Estão aproveitando e entendendo a importância de cada parte do nosso corpo e da proteção adequada quando a gente vai praticar ou algum tipo de esporte ou no nosso trabalho, né? Vocês ainda são pequenos, né? O lápis e o caderno, tudo tranquilo, né? Isso até mesmo, crianças. A gente tem um hábito, né? Um hábito errado, né? De andar de bicicleta sem a proteção também. Exatamente. Mesmo a bicicleta que a gente está ali acostumado, é importante usar o capacete e todos os outros acessórios. Perfeito. Agora, na nossa aula, nós vamos olhar para algumas partes do nosso corpo e perceber a importância, a função de cada uma delas. Aí só estão colocando ali, professora, que os policiais usam a proteção para o tronco. Exatamente. Usam um colete para proteger o tronco. Muito bom. Então, a gente tem várias proteções e vocês são bárbaros. Lembrando sempre, a gente tem que proteger e cuidar bem do nosso corpo. Só uma observação, professora Kelly, alguns comentários no chat sobre as aulas, né? A organização das aulas. Devido, né, a retomada de conteúdos, o trabalho com o material Aprender Sempre, houve pequenas alterações na grade, mas logo, logo volta ao normal, né? Sim. Tá bom? Tá bom. Professora Viviane, agora vamos ajudar a Maria e a Eduardo. Os médicos usam... A gente tem várias profissões... Isso, a lição está falando, os EPIs, né? Exatamente. Os materiais e equipamentos de proteção. Perfeito. Individual. Isso. Equipamentos de proteção. Individual. Né? Porque é de cada um. Ótimo. Olha lá, a Maria Eduarda separou os objetos abaixo. De que parte do corpo ela irá cuidar? Aham, as meninas de plantão lá, ó. E os meninos que têm o hábito de observar toda a beleza lá, a mãe se embelezando, já vão conseguir responder. Ah, mas eles também fazem uns topetes, professora... Ih! Ah, professora Kelly, você já está contando. Ah, eu já estou contando. Ai, não... Vamos lá de que parte do corpo? Ah, Yasmin me ajudou lá para eu não passar vergonha sozinha. Vamos cuidar dos... 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 Já falaram. Cabelos. Dos cabelos. Então a gente usa, ó, o secador, shampoo, escova, o borrifador, a tesoura, os cremes, para a gente cuidar... Dos cabelos. Dos cabelos. Agora é hora de todo mundo me contar como vocês andam cuidando do cabelo de vocês. Tem uns menininhos invocados, né, que gostam de fazer aqueles topetes, as meninas gostam de fazer aquelas tranças, né? Ah, eles colocam um spray. Isso. A gente gosta de cuidar dos cachinhos. Coloca aquelas pastas, né, no cabelo. Isso. Umas tranças... Conta aí para mim. Como vocês estão cuidando dos cabelos? Andam lavando direitinho. Estão lavando o cabelo? Estão lavando? Estão penteando o cabelo? Porque tem pessoas nessa quarentena, né, professora Kelly? Se não sai de casa, não penteia o cabelo, né? Será? Ah, tem. Tem? Eu conheço um monte. É? Ah, olha lá. Então, a gente precisa cuidar muito dos cabelos. É sempre muito importante. E ele também faz parte dessa máquina perfeita que somos nós. O nosso aluno Caio, que está participando pelo chat, a professora, diz que ele corta quase carequinha. Eu acho que ele não quer ter trabalho. Não quer ter trabalho? Eu acho que não, porque é só acordar ali... Professora Viviane, você tem trabalho com os seus cachinhos? Muito, muito trabalho. É? É, trabalho. Ah, muito trabalho, mas é bom, né? Sim. Por isso que a gente precisa de todos esses acessórios aqui para cuidar dos cabelos, né? Sim. Os pentes, as escovas... Os prendedores. Os prendedores. Hora ou outra a gente corta, né? A Clarinha diz que ama o cabelo dela. Legal, a gente tem que gostar mesmo do nosso corpo, né? Do jeitinho que a gente é, do nosso cabelo. A gente é linda do jeitinho que a gente é, né? É. Com o nosso cabelo, com a nossa cor, não é? Exatamente, a gente adora o nosso cabelo. Parabéns, Clarinha, é isso mesmo. A gente vive brincando aqui com o cabelo, a gente gosta bastante. E a Carolina diz que ainda precisa da ajuda da mãe para cuidar do cabelo dela ainda. Ah, perfeito. Com a ajuda ou sem ajuda, a gente precisa sempre estar cuidando aí muito dos nossos cabelos. Agora que vocês sabem que a gente vai cuidar, que está cuidando dos cabelos, quero que vocês me digam. Qual a importância do nosso cabelo para o nosso corpo, para o funcionamento? Qual é a função do cabelo para o nosso corpo? Já vou dar uma dica, não é só para deixar a gente mais bonita não, hein? Ah, mas uma das funções para a pessoa... É, tem outras funções. Tem essa função estética que a gente gosta, né? De deixar a gente bonita, mas tem outras funções. Né? Vocês já estão falando para mim? Vamos lá. Quais são as outras funções que o cabelo tem? Já falamos de deixar a gente mais bonita. Eu posso colocar então o fator estético? Sim, enquanto eles vão pensando. A estética. Já estão falando que é para deixar a gente mais bonita. A questão estética. A questão estética. Estão falando da proteção da pele, professora Kelly. Proteger o couro cabeludo, proteger a pele. Então, realmente, os nossos cabelos, e não só os cabelos, porque a gente tem outras partes do corpo que também tem pelos. Pelos e cabelos, o cabelo é um pelo que cresce mais, né? Mais rápido. Mas eles têm essa questão de proteção. Olha que bacana. E a Valentina está falando que proteger até do sol. Exatamente. Legal, Valentina. A ideia é essa, da gente proteger o nosso couro cabeludo da radiação solar, dos raios do sol. Então, a gente tem o cabelo. Olha como é perfeito. Não é legal? Então, vamos colocar ali. Proteção da pele. Tudo bem? Então, está todo mundo acompanhando? Sim. Percebam aí. A gente tem o cabelo, mas aqui a professora tem, talvez alguns de vocês tenham, tem os pelos no braço. Eles servem para proteger. Perfeito? Então, proteção da pele. Proteção da pele. Aí estão falando da questão também dos raios solares e da poluição. Proteção da pele. Sim. Falando nisso, professora, essa coisa da poluição, a gente também tem pelos no nariz. Isso. Vocês já perceberam isso? Por isso mesmo, essa coisa de proteger da poluição. Os nossos cílios também ajudam ali a proteger o olho, os olhos. A sombrancelha, né? Exatamente. Para proteger os olhos, né? Gente, que legal. Parabéns, hein, turma do primeiro ano. Outra coisa, então, a gente vai colocar a proteção da pele e aí a gente entende todas essas proteções que a gente tem quando a gente está falando dos nossos cabelos, né? Isso, e a professora Edilene diz que também protege do atrito da pele. É, diminui o atrito com a pele. Isso, Edilene. Então, a nossa roupa, né? Então, ele vai proteger ali o atrito, tá bom? Então, diminui o atrito. Legal, professora. Obrigada pela contribuição. O atrito. Tem a ver também, professora Kelly, com a sensibilidade? Tem também com a sensibilidade. A gente sente lá e principalmente quando a gente tem uma mudança de temperatura. Olha a importância. Porque ele ajuda ali a manter a temperatura do nosso corpo e a gente sente a sensibilidade. Olha que bacana. Então, ele ajuda aí a manter a temperatura. Então, ele protege do, por exemplo, cai a temperatura, ele protege daquele friozinho e ele mantém a temperatura garantindo ali o funcionamento do nosso corpo. Porque a gente precisa ter uma temperatura adequada para o nosso corpo. E o pelo ajuda nesse processo de manter a temperatura adequada. Perfeito. Então, eu vou colocar a sensibilidade. Sim. Lembrando que essas sugestões são contribuições dos nossos professores, tá bom? Muito bem. Sensibilidade e manutenção da temperatura. Perfeito. Certo? Sim. Manutenção. Manutenção da temperatura do corpo. Cura. Do corpo. Do corpo. Muito bem. A gente fez o registro aqui só porque todo mundo acompanhasse. Dá para tirar um print, né? Olha, eles estão falando que as pessoas que não têm cabelo, que são as pessoas calvas, fazem uso de protetor. Precisa. Protetor solar. Então, perceba a importância dos cabelos aí na nossa proteção. Certo, professora Viviane? E é bom para eles verem que a gente, quando a gente está falando de cabelo, a gente, né, se estende as outras cabelos, né? Em outras partes do corpo, né? Exatamente. A gente tem o pelo para proteger também outras partes, que aí, essa coisa de diminuir o atrito, muito importante, no nariz, nos olhos, para proteger, né? Esses orifícios, né? Então, é muito importante. Tudo bem, então? Vamos deixar aí na tela para eles tirarem um print, para dar tempo para eles. Ah, eles usam boné também. Isso mesmo. Proteção dos braços. Então, professora, isso quer dizer que toda a turma do primeiro ano está aqui com a gente, estão acompanhando e estão sabendo a importância de cada parte aí do nosso corpo. Sim. Certo? Sim. Então, a Maria Eduarda já cuidou dos cabelos, como todo mundo, e vocês todos me garantiram que estão cuidando dos cabelos, certo? Sim. Agora, olhem lá, continuando a sessão de cuidados. Hum! Olha lá. E agora? Esses acessórios aí, esses objetos. Professora, qual vai ser a nossa sessão? Vai continuar como a nossa sessão de cuidados? Agora, a gente vai cuidar de outra parte do cabelo e eu ali, a Giovana, né? A Giovana e os alunos que estão acompanhando de casa, professora, estão falando que nós vamos cuidar da nossa unha, nós vamos cuidar da nossa unha. Ah, para cuidar das nossas unhas, a gente usa tesoura? Sim. A gente usa cortador? Sim. A gente usa alicate? Sim, ó, removedor, lixa. Tudo a gente usa. Algodão, né? Essa turma está muito boa, né, professora? Sim. Olha lá, então. Nós vamos cuidar das nossas unhas. Olhem as unhas de vocês, as da Pro Kelly. Ixi, a minha super, hiper, mega pequenininha. É, as nossas unhas... Pequenininhas. E a de vocês, estão cuidadinhas? Cortadinhas. Cortadinhas, cuidadinhas. Limpinhas. A professora Vivi adora ficar brincando com a professora Kelly, que as nossas unhinhas, elas, se não são bem cuidadinhas, adivinha o que acontece? A gente carrega sugerinhas. Não pode. Se as unhas estão bem cuidadas, agora com essa coisa de ficar lavando a mão direto, né, para a gente evitar aí o contágio, né? Então, acho que as nossas unhas estão, ó, show. Bem limpinhas, certo? Pequenininhas e cortadinhas. Então, muito bem, professora Viviane. Eles já descobriram que a gente vai cuidar das nossas unhas. E agora, qual a função das unhas? Não é para guardar sujeira, isso eu posso garantir. Ai, professora Viviane. Isso, unhas, as unhas não são para guardar sujeira. Vamos lá, turminha. É. E aí? Qual a função das nossas unhas? Lembrando que a gente não tem só as unhas das mãos. A gente também tem as unhas dos pés, que também devem ser tão bem cuidadas quanto as das mãos. Sim. E agora? Protege. Ai, é, Merson. Protege a ponta dos dedos, a pele dos dedos. É. Protege os dedos. Então, a unha protege as nossas extremidades, que são as nossas pontinhas dos dedos. Tudo bem? Então, vou colocar aqui, protege a ponta dos dedos. Isso. Tá bom? Protege as pontas dos dedos, olha lá. A Valentina concorda com você. Protege. E a professora Rosângela concorda comigo que unha não é para guardar sujeira, viu, turminha? As pontas dos dedos. Pontas dos dedos. Dedos. Ótimo, pronto. E agora, o que será que tem mais de proteção? Essa é maravilhosa e vê como cada partinha do nosso corpo é super importante. Muito importante mesmo. As unhas ajudam a gente a compor o movimento. Sabe quando a gente quer pegar aquela coisa bem pequenininha? Vocês já tentaram? Então, a unha ajuda a gente. Olha que bacana. Vocês já pensaram nisso? Então, ajuda a compor o movimento. Então, vou colocar aqui rapidinho, ó. Compor. O movimento. E professora, essa aula está tão boa. Já estamos chegando ao fim. E falar para a turminha que rói unha, que tem crianças que adoram ficar comendo unha, né? Nada de comer unha. Unha guarda uma grande quantidade, né? De sujeira e você pode se contaminar, tá bom? Também tem a função estética. Ela também ajuda ali a melhorar a nossa sensibilidade. Olha quantas coisas importantes. Gostou dessa aula? Estão falando que é muito legal porque ajuda a coçar. Exatamente, também. Então, conta para a gente se vocês gostaram dessa aula. Foi tão gostosa. E lembrando, vocês têm que cuidar muito bem de todas as partes do nosso corpo. Até daqui a pouco com aula de matemática. Já volto, turma. Tchau, obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri